O estado do Texas, nos Estados Unidos, está em alerta depois da confirmação do primeiro caso do vírus ebola no país. Segundo autoridades do Texas, ao menos 18 pessoas tiveram contato com o paciente, que contraiu o vírus durante uma viagem à Libéria no final de setembro. E uma escola em Dallas, no estado texano, sofre com as consequências. Isso porque existe a suspeita de que cinco crianças tenham tido contato com o paciente. Por isso, como medida de prevenção, os diretores da escola decidiram suspender as aulas por tempo indeterminado. Desde a última quarta-feira, os pais são orientados a não levarem seus filhos à escola. O alarde oficial aconteceu quando o governador Rick Perry declarou que algumas crianças de idade escolar tiveram contato com a vítima. Perry garantiu que as cinco crianças estão sob monitoramento e lembrou que a doença não pode ser transmitida antes de aparecerem os sintomas. Mesmo assim, pais e crianças estão assustados com o possível contato. Esse pai conta que recebeu um telefonema pedindo para buscar seu filho porque uma das crianças que podem ter tido contato tem a mesma idade que a dele. Já esse garoto afirma que se pergunta o porquê dessa criança ter ido à escola se existe essa suspeita. Por conta desse problema, ele se diz feliz em retornar para casa. Apesar das medidas radicais adotadas pela escola, o superintendente garantiu que não existe razão para se alarmar, uma vez que tudo está sendo feito como forma de prevenção e garantiu que as cinco crianças que tiveram contato com o paciente não estão mais frequentando a sala de aula. O médico que cuida do paciente americano infectado revelou que desde sexta-feira ele não vomita ou apresenta quadros de diarreia e por isso acredita que a doença esteja controlada. Na Libéria, autoridades locais e sanitárias garantiram que o paciente americano infectado pelo vírus do ebola no país não transmitiu a doença durante o voo. Segundo o médico oficial de controle da doença dos Estados Unidos, o paciente não apresentava sintomas da doença no momento de seu embarque, uma vez que foi realizada uma triagem momentos antes. E lembrou que o registro do primeiro caso fora da África Ocidental evidencia que a doença deve ser tratada como problema mundial e não apenas local. Segundo novos dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 3.300 pessoas morreram desde março deste ano. Em resposta, 162 médicos e enfermeiros cubanos seguem para a Serra Leoa para ajudar no combate da epidemia. O surto do vírus acontece em especial na Serra Leoa, Guiné e Libéria. Países como Senegal e Nigéria também tiveram registros, mas conseguiram controlar a propagação. A epidemia do ebola levou ao fechamento de fronteiras e algumas restrições de viagem aos países mais afetados. No entanto, especialistas afirmam que essas medidas são piores, uma vez que paralisam a economia e dificultam a ajuda internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.